Com a informação Chaves, conte comigo, conte conosco do PT, conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. O ex-presidente brasileiro, Luís Ignacio Lula da Silva, em um vídeo projetado durante o foro de São Paulo, Encuentro de Partidos de Izquierda da América Latina, dava seu apoio a Hugo Chaves para a campanha eleitoral das presidenciales em Venezuela, a celebrar em outubro. Tiempo atrás, o fazia sua formação política, o Partido dos Trabalhadores do Brasil. São mensagens dirigidos a evitarle qualquer confusão ao povo venezolano, Já que o candidato da oposição, Enrique Capriles, está tratando de apresentarse como uma espécie de Lula venezolano. As palavras de Lula da Silva foram claras. Me gostaria de estar aí para dar um forte abraço a meu companheiro Hugo Chaves. Só com seu liderazgo, as extraordinárias conquistas do povo venezolano podem ser preservadas e consolidadas. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade em Venezuela. Grandes meios de comunicação do mundo apresentaram durante anos ao governo de Lula no Brasil como exemplo da esquerda sensata, moderada, em contraposição a uma suposta esquerda radical e populista, representada por Chaves. Por isso, a diários como El País não lhes sentaram nada bem as palavras do brasileiro. O periódico não publicou nada sobre sua intervenção, mas sim um artigo de análise do ex-ministro venezolano Moisés Naim, que carregava contra Lula e reducia seu apoio a Chaves a um suposto afeto cego. Algunos já se perguntam se a indigestão produzida na direção do país por as clarificadoras palavras de Lula supondrão sua inclusão na lista de líderes supostamente populistas, a quem é difamar e satanizar. Seguiremos bem atentos. Legenda Adriana Zanotto